Bom dia, Brainstormer! Teacher Jo here! E o Word of the Day de hoje não é casamento, mas é o que estão fazendo com a noiva. O que estão fazendo com a noiva? Estão tacando ela pro alto, pra ver se ela voa. Na minha época de escola, tinha uma piada de quando a galera tava brincando de tacar giz um no outro, ou bolinha de papel, etc. E pegava em alguém que não tava brincando, a pessoa sempre gritava, taca a mãe pra ver se voa. Daí toda vez que eu falo tacar, eu lembro disso e dou risada, porque esse é o meu humano. E eles estão jogando essa mina pro alto. Como é que a gente fala jogar, esse jogar de atirar, de arremessar? A gente vai falar throw. 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 Presta atenção que o começo é som de TH, não é som de F, nem som de S. É som de... THROW. 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 Beleza? O passado de THROW é THROUGH. E o participio é THROWN. Então, esta é a palavra do dia de hoje. Então, muito obrigada por me deixar um joia, por se inscrever, e por comentar pra mim se você gostaria de jogar alguém pra cima no casamento ou se você gostaria de ser jogado pra cima num casamento. Eu vou super querer saber, porque eu não sei se isso é uma tradição. Isso é uma tradição de algum lugar? Se você souber, conta aí pra mim no comentário, tá bom? Então, tá. Então, a gente se vê amanhã. Um beijo e até amanhã.